Música Se deixar eu te amar não vou dizer adeus Se deixar eu te amar não vou dizer adeus Se deixar eu te amar não vou dizer adeus Se deixar eu te amar não vou dizer adeus Se deixar eu te amar não vou dizer adeus Se deixar eu te amar não vou dizer adeus Se deixar eu te amar não vou dizer adeus Se deixar eu te amar não vou dizer adeus Amém. Amém. Amém.